Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento também o Sr. Chefe do Estado-Maior do Exército, o Sr. General José Nunes da Fonseca, e naturalmente vou reafirmar aquilo que já foi dito pelos meus colegas que me antecederam, com palavras de apreço, de reconhecimento, de gratidão às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha, à Força Aérea, e neste caso muito particular ao Exército, e permitam-me que o faça também com uma nota muito pessoal ao Sr. General José Nunes da Fonseca, que tenho o gosto naturalmente de conhecer e de receber do seu trabalho, do excelente trabalho de tardializar no Exército. E o trabalho que têm desenvolvido a atividade é apoio logístico, evacuação de lares, infecção de equipamentos, quer seja o âmbito social, escolas, também aquilo que é a percepção de serviços de saúde, aqui no Hospital Militar de Porto, e portanto, por tudo isso que têm feito, a título pessoal, mas também como deputado da Assembleia da República, os meus agradecimentos e o meu conhecimento. Eu queria lhe falar, Sr. General, do quartel de Braga, do Regimento de Camaria 6, que também tem prestado ao longo da sua vida e daquilo que me é dado conhecer, excelentes trabalhos, não só na abertura à comunidade, colaboração com a comunidade, com as autarquias, e também naquilo que é o apoio aos incêndios rurais. E no que ao momento atual se refere, eu gostaria de perguntar ao Sr. General se o Regimento de Camaria 6 em Braga também está inserido naquilo que é a percepção de serviços e apoio para esta questão do Covid-19. Portanto, era esta a pergunta que eu deixava, com a certeza de que efetivamente o Exército e as Forças Armadas irão continuar a prestar um bom serviço e que serão indispensáveis, e agora mostrou-se, da sua indispensabilidade na percepção de serviços. Muito obrigado, Sr. Presidente.